Olá pessoal, eu sou Débora Marques, professora aqui na pós-graduação de nutrição na obstetrícia, pediatria e adolescência do Nutimed e hoje vim compartilhar com vocês um assunto que eu adoro, que é a introdução alimentar e que eu fico responsável por esse tema na pós e aí eu escolhi falar sobre as fases da introdução alimentar Então, isso eu falo muito em aula, a gente precisa pensar que de 0 a 2 anos o bebê está crescendo e desenvolvendo intensamente então por isso que dentro desses 2 anos a gente vai ter ali 3 recomendações nutricionais diferentes Primeiro, de 0 a 6 meses a recomendação é que seja somente leite materno exclusivo e aí a partir dos 6 meses a gente continua o leitamento materno até 2 anos ou mais mas a gente começa a dar início a essa introdução da alimentação complementar E aí o que eu preciso observar nesse primeiro momento? Para eu poder dar início com segurança, eu preciso observar sinais de prontidão Quais são esses sinais de prontidão? O bebê precisa estar sentado sustentando o tronco, a cabeça, com o mínimo de apoio então ele não pode estar tombando muito para o lado, para frente porque isso acaba sendo risco de engasgo para ele Essa posição, quando ele não está 100% firme, não é confortável então ele quer sair logo ali da cadeirinha, né? Então ele precisa estar realmente confortável naquela posição para ele receber o estímulo que a gente vai fazer de oferecer, de apresentar os alimentos ali para ele Então esse é o primeiro sinal de prontidão Outro sinal de prontidão que a gente costuma observar é o bebê já muito curioso Então a gente está comendo perto dele, ele fica ali querendo comer, querendo participar, super interessado Outro sinal de prontidão, ele começa a agarrar os objetos e levar a boca Então ele pega tudo, ele agarra e leva a boca E outro sinal de prontidão é o movimento de protusão de língua diminuído Então o bebê acaba usando muito a linguinha E aí nesse momento ele começa a diminuir esse movimento de protusão de língua Ele consegue deglutir melhor aquilo que está sendo oferecido, tá? Então aos seis meses é isso que eu preciso observar para poder dar início a essa introdução alimentar Aos nove meses a gente já começa a observar novas habilidades Então o bebê de nove meses é completamente diferente do bebê lá aos seis meses quando a gente começou E aí é muito importante a gente trazer isso para a alimentação O bebê aos nove meses ele já consegue ter movimentos mais refinados, né? Movimento de pinça, então ele consegue pegar coisas menores e ir levando a boca Ele também tem um movimento de língua maior dentro da boca O que ajuda ele a ter uma mastigação mais efetiva Ele começa a usar mais a gengiva para mastigar E aí é muito importante que a gente vá mudando a forma de apresentação dos alimentos Para que aquilo seja mais atrativo para ele, né? E aí a outra coisa que a gente precisa pensar Ele começa a engatinhar E aí ele começa a gastar mais energia Então a gente vai fazendo alguns ajustes, né? Para a gente garantir que o ganho de peso seja adequado, né? Crescimento, desenvolvimento E a gente também vai preparando o bebê para a próxima fase Que é ali quando ele completa um ano Normalmente ele começa a andar, né? Ele começa a ter mais necessidade da autonomia E aí a gente vai mudando também a forma de apresentação Para ajudar ele cada vez mais a ter autonomia A gente começa a apresentar alimentos processados, né? Mas a gente sempre vai priorizar o que é in natura A gente começa a abrir espaço para alguns processados Onde eu consigo ler a lista de ingredientes E identificar todos os ingredientes como alimento E eu continuo excluindo o que é ultraprocessado, tá? Então essa é uma coisa também importante a gente falar ali Na recomendação para os pais, né? Na orientação para os pais quando o bebê completa um ano Que eu vou começar a abrir espaço para alguns processados Tipo alguns pães mais saudáveis Queijo, iogurte, né? Derivados de leite Eles podem começar a entrar ali na rotina de alimentação da criança Porque a necessidade de cálcio também aumenta A necessidade de sódio também aumenta Então eu começo a colocar o sal de adição na comida do bebê, tá? Mas eu continuo excluindo os ultraprocessados Porque são aqueles alimentos que são ricos em aditivos alimentares E excesso de sal Então até dois anos Eu vou tentar ajustar ao máximo o cardápio ali da família Com o cardápio do bebê Mas eu vou continuar excluindo o açúcar E os ultraprocessados principalmente, tá? Então essas são duas coisas que a gente evita de fato Até dois anos E aí depois de dois anos, teoricamente, né? A gente não tem uma recomendação mais específica A gente usa o guia alimentar para a população brasileira Para poder conduzir isso sempre com equilíbrio Priorizando sempre os alimentos in natura, né? Tendo alguns processados com cautela Mas sempre evitando os ultraprocessados, tá? Então essas são as fases da introdução alimentar E é importante que a gente respeite o desenvolvimento infantil Para ir fazendo esses ajustes, tá bom? Então deixei aqui o meu recado Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curte aqui o vídeo Compartilha com quem vocês acham que pode gostar também desse conteúdo E se vocês tiverem ideias de conteúdos Manda aqui para a gente Para a gente compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo, gente Tchau, tchau